Olá família Pax, chegamos aqui em cima no ponto mais alto de Machu Picchu, Inti Waitana, onde amarra o sol. Daqui a pouco o Luciano fala direitinho, mas olha, o sol Inti está nos brindando. Todas as montanhas sagradas ao redor aqui da cidade de Machu Picchu. Luciano, vamos lá, vamos explicar para o pessoal o que é aqui. Este é o ponto mais sagrado, quem sabe, deste espaço sagrado, porque aqui temos o Inti Waitana, o lugar onde se amarra o sol. Pois é, eu estou vendo que está tudo com corda. Quantos grupos a Pax fez aqui, que a gente sentava no murinho, onde está aquele guarda agora, e nós ficávamos e rezávamos e colocávamos cristais em cima desta pedra sagrada. Até que a Pepsi Cola fez um comercial, não foi isso, Luciano? A Cusquenha. A Cusquenha, sorry. E aí quebrou um pedaço da pedra, pronto. Aí danou-se tudo, eles resolveram fechar realmente o local sagrado, não foi isso? Exatamente. Então, deixa eu mostrar a você. Claro. Aqui com o espaço sagrado. Nossa, não, 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 não. Vou poder começar, sim. E agora, não, eu quero mostrar aqui a placa, ó. Você não pode parar em lugar nenhum, entendeu? Eles querem que você visite Machu Picchu, assim, ó. Ao toque, como eles falam aqui, rapidinho. Tem que entrar e sair correndo, porque tem número limitado de pessoas que ficam pisando aqui por hora. É tudo controlado, é um absurdo, na minha opinião, né? Pra gente que tá acostumada a vir há 29 anos. Mas eu tô feliz que pelo menos aqui, agora não tem multidão. A multidão tá concentrada do outro lado lá. E eu desejo... Passei, por favor. E eu desejo que essa energia possa realmente te trazer amor incondicional, luz, força, vitória, verdade, harmonia. Eu gostaria... Ó, tem gente atrás de você, Luciano. Aqui vai ser... Nós estamos no meio do caminho, porque não tem por onde, né? Tem a corda, é só um lugar que eles... Ó, eu queria que você filmasse atrás. Eu sou o Pax, por favor. Porque estamos num lugar mais alto daqui. Eu sou o Pax. Então, toda a Pax tá aqui no local mais alto de Machu Picchu, em Chihuahitana. Exatamente. Ok? E aí vamos fechar ali com o sol e com as montanhas. Isso é maravilhoso que agora nos está acompanhando. Pega os raios de sol aí, porque ele sempre tá com a gente nos momentos mais importantes, né? Exatamente. Nesse espaço maravilhoso. Ah, e aqui, ó. Mostra essa pedra, lembra? Isso aqui é Machu Picchu e Uenapichu. Não pode nem passar corda agora. Exatamente. Ó, aqui em cima, à esquerda, tá vendo esse pico, ó? É Machu Picchu. É uma maqueta. Aqui é Machu Picchu e Uenapichu. Dá uma olhada. Essa é a pedra. Eu lembrei, gente. Faz tanto tempo que eu não vejo. Que bom. Porque a minha memória ainda continua funcionando. Gratidão, namastê. Beijo no coração. Tô muito feliz de estar aqui. Gratidão ao espírito de Machu Picchu que me trouxe de volta à vida nesse local sagrado. Gratidão a você, família Pax. Amém. E aí